Pokémon, uma das maiores marcas de todo o planeta, um ícone, um gigante do mundo dos games e com certeza uma marca que traz muita nostalgia e muito carinho para milhões de pessoas todos os dias Quem, né? Achei a primeira pedra que nunca jogou um Pokémon, que nunca assistiu o anime do Pokémon que nunca teve interações com o Pokémon Mas cara, vamos falar a realidade? Cada vez mais está difícil ser um fã verdadeiro de Pokémon Porque olha, as últimas ações da Nintendo e da Game Freak não estão sendo de ragar para dentro Estão sendo assim de dar um tiro no próprio pé Galera, como vocês sabem nós temos o Pokémon Bank, onde você pode armazenar os seus Pokémons online E agora a Nintendo e a Game Freak estão trazendo uma nova iteração a esse serviço Que é o Pokémon Home, a casa do seu Pokémon Vai ser o mesmo serviço, você vai pagar para poder guardar os seus Pokémons E olha, até a galera de Pokémon que são mais gados que os gados do Free Fire Até eles estão revoltados com esse novo serviço Galera, quem falou que vocês vão lá na Central E agora eu acho que vamos passar para vocês essa notícia Que é incrível, cara Pokémon conseguiu deixar os seus próprios fãs putos Pelo preço que eles estão cobrando pelo novo serviço deles Que, olha, quando vocês conhecerem esse serviço vocês vão pensar Meu Deus, isso é uma piada de mau gosto Aqui é ridículo Eu não sei como é que alguém paga uma coisa dessa e não fica revoltado Não, é uma piada, velho Não, vamos falar real aqui, vamos falar de preço Vamos falar de preço Você lança o Pokémon, né Nintendo? Custando 60 dólares, preço full Já são duas versões do jogo com Pokémons diferentes, né? Para poder fazer com que as pessoas troquem os Pokémons, não é mesmo, né? Não é para comprar dois Pokémons, não é para trocar É para trocar, aí você vai lá, 60 dólares, né? Aí você lança um jogo sem os Pokémons todos, né? Porque você diz lá, mente, dizendo que você tem que fazer animações Que tem que fazer não sei o que, que não dá para colocar todos E aí a galera engole, né? E aí o que acontece? Você lança uma DLC Vamos lá, mais 30 dólares agora de DLC Para botar mais alguns Pokémons que eu podia ter colocado no começo do jogo Mas não coloquei E aí, além disso, você ainda tem que pagar a assinatura do Nintendo Switch Vamos pagar mais uma assinatura para jogar online E agora você tem que pagar também para armazenar o seu Pokémon Então assim, fã de Pokémon Estar revoltado é totalmente compreensível Olha só, vocês vão entender esse histórico por completo A gente vai passar todas as informações E o porquê que os fãs estão revoltados Mas antes de mais nada, só convido vocês Estão assistindo a se inscreverem aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, como eu falei, vocês conhecem já o Pokémon Bank Era um serviço que custava 5 dólares por ano 5 dólares por ano Para você poder armazenar os seus Pokémons De diversas gerações anteriores de jogos Então era um serviço de 5 dólares Para você que não sabe, está aí uns 20 reais Então era um serviço online Você pagava 20 conto por ano Para poder armazenar todos os seus Pokémons E poder transferir eles para outros jogos Não era todos, era 3 mil Só que tipo, ninguém botava mais de 3 mil 3 mil é muito Pokémon É muito difícil, né? É muito difícil lotar 3 mil Pokémons Então a galera tem isso Porque tem aquela ligação emocional com o Pokémon Que leva ele para a próxima geração Ah, peguei meu primeiro Pikachu lá Em 3, 4 anos atrás Eu gosto muito dele Quero jogar com ele nesse novo jogo Então vai lá pagar o Pokémon Bank Para poder utilizar ele na nova geração Normal E o que acontece? Agora tivemos aí o novo Incrível Pokémon Sword in Shield Que vocês já sabem as merdas que eles fizeram E aí o que acontece? A Nintendo e a Pokémon Company não podiam ficar paradas Elas tinham que fazer alguma coisa Elas tinham que ganhar mais dinheiro Então ao invés de utilizar o Pokémon Bank Agora eles criaram um novo serviço Que é o Pokémon Home Pokémon Casa A casa do Pokémon E agora você vai ter a mesma coisa que você tinha no Pokémon Bank Mas só vai pagar mais caro Aqui a gente tem a página do plano Premium O que acontece? Vai ter o plano gratuito Que é o plano básico do Pokémon Home E o plano pago Que é o plano Premium E eles vão ter uma diferença um pouquinho significativa Então vamos dar uma olhada Um pouquinho Um pouquinho O Premium, o plano pago Por mês Custa 3 dólares Certo? 3 meses custa 5 dólares E 12 meses custaria 16 dólares Então assim Vamos utilizar aqui o custo-benefício Vamos pegar um pacote de 1 ano 1 ano 16 dólares Isso em real dá 70 pau Ou seja O serviço que custava 20 reais por ano Agora tá custando 70 reais por ano Que inclusive é o mesmo preço Pra jogar online no Nintendo Switch 74 reais Tá? Mesmo preço Só que isso aqui não é pra jogar online Isso aqui é pra só armazenar Pokémon Se você quiser jogar online Ainda vai ter que pagar Outro 70 pau Pelo online Não é White? Não, mas é pra te comparar O valor e o preço Você tá jogando online Todos os dias Você paga 74 Mas se você quiser armazenar Alguns Pokémons na nuvem Você paga também o mesmo preço Mas beleza Vamos lá E vale lembrar que tá escrito aqui Não está incluindo as taxações Ou seja Vai ter imposto ainda Não vai ser só 70 pau Vai ser mais caro ainda Beleza? Mas vamos cobrar só 70 pau aqui E aí a gente tem as diferenças dos planos Então olha só A primeira feature é Mover Pokémons do Pokémon Bank Olha só que legal Você tem lá a sua galeria de 500 Pokémons Que você tem ao longo de diversos jogos No seu Pokémon Bank E agora você quer transferir o seu Pokémon Bank Pro seu novo Pokémon Home É obrigado a pagar Então, essa feature só está disponível no Pokémon Premium A versão básica gratuita não está disponível Ou seja Se você tem Pokémon Bank Já era Se fudeu Vai ter que pagar Pra poder transferir os Pokémons Todos esses anos que você foi Fiel ao Pokémon Bank Fiel a Nintendo Pagando lá pra armazenar seus Pokémons Olha só que incrível Em 2020 você acaba de perder tudo Se você não pagar Pra pelo menos um mês, cara Você tem que pagar pelo menos 3 dólares Pra poder ter acesso A transferir o Pokémon Bank Para o Pokémon Home agora É isso 3 dólares no mínimo Que feature legal, né? Mas não para por aí A Nintendo é muito boazinha Pokémon é muito legal É muito bom Pokémon Porque o que acontece Eles vão te permitir que você Mantenha Pokémons de graça Olha só Número de Pokémons que podem ser depositados Ou seja Pokémon você pode guardar no Pokémon Home No plano básico Você tem 30 Pokémons Que você pode guardar de graça Olha só que serviço legal, velho 30 Pokémons Deixa eu contar nos dedos aqui Qual que eu vou guardar lá Porque eu tenho poucos assim, né? Acho que 30 é suficiente, né? 30 é suficiente Ai meu Deus 30 Pokémons de graça Não dá nem pro cheiro, velho É inútil Eu não preciso nem dizer, né? Que 30 Pokémons é bosta Perto do que você pega Ao longo da sua gameplay 30 não é nada Inútil 30? Mano, 30 você pega, sei lá, mano Andando em uma área selvagem Passando alguns minutos Você pega 30, entendeu? E eles só vão te deixar manter 30 Agora, se você pagar Você vai ter acesso a 6 mil Pokémons, né? Então assim Eu não preciso nem dizer Que isso daqui é uma clara forçação de barra Essa feature aqui do básico É inútil, velho Mano, isso é inútil Se fosse 300 Eu ainda entenderia Mas não É 30, velho 30 O que é 30 Pokémons? Não é nada Vai ser uma piada Piada Aí tem Número de Pokémons Que podem ser colocados na Wonder Box A Wonder Box É um local Em que você pega Pokémons Que, sei lá, você não quer Coloca ele na caixa E aí ele vai ser jogado ao mundo Alguém que também colocou o Pokémon dele na caixa Vai trocar esses Pokémons E a sua caixa Vai abrir com um outro Pokémon Seria um sistema de troca aleatória Aí a gente também tem Número de Pokémons Que podem ser colocados No Global Trading System Que seria o sistema de troca global Pra você trocar os seus Pokémons O plano básico Só pode colocar um Pokémon por vez E o plano Premium 3 Não precisa nem dizer Que isso daqui é ridículo Também, né? Aqui, ó Sala de trocas Room Trading A galera básica A galera que não paga Só vai poder participar A galera que é Premium Vai poder criar salas de troca Pra até 20 pessoas E participar de qualquer outra sala Ou seja Se você quer abrir uma sala Pra você ir lá E falar com pessoas E falar Ó, quero vender esse Pokémon aqui Quem quer trocar esse Pokémon comigo? Você não vai poder fazer isso de graça Você vai ter que pagar Beleza? Mas eu acho mais legal ainda É a última função Que é o Judge Function Que é a função Juiz Pra você que não sabe A função Juiz É a função que te permite ver o poder A força dos Pokémons Então assim Essa função não está disponível Na versão gratuita Só tem acesso ao Pokémon Judge Quem é pago Ou seja Se você não pagou Você não consegue nem ver a força dos Pokémons Que é uma das coisas mais legais do Pokémon Você vê a força do seu Pokémon E aí você não pode Você não tem acesso às informações Tá vendo como isso aqui força Você ter que pagar isso? É muita forçação Se você é um jogador de Pokémon mesmo Se você está investindo no jogo Joga horas Quer completar Pokédex Se você quer mesmo Se você quer ser um jogador Você é obrigado a pagar esse serviço Porque com o Basic Você não consegue A gente ainda tem esse sistema De transferência de Pokémon Então olha só Nossa, isso é nojento Nesse incrível gráfico A gente pode ver que O Pokémon Home vai ser o seu centro de tudo Você vai poder ter ele no celular Ou no Nintendo Switch E aí você vai poder transferir Os seus Pokémons Do Pokémon Bank Para o Pokémon Home Vai poder transferir Pagando, tá? Do Pokémon Vale esse tempo Tem que pagar Tem que pagar Vai poder transferir Do Pokémon Let's Go Eevee Para o Home Do Pokémon Let's Go Pikachu Para o Home E talvez no futuro Eles vão fazer um sistema Que vai poder transferir Do Pokémon Go Para o Pokémon Home E aí você pode transferir Tudo isso Para o novo Pokémon Sword and Shield Que está disponível No Nintendo Switch Só que olha só Que legal Presta atenção Na setinha A única transferência Que você pode fazer É da plataforma antiga Para o Pokémon Home Depois você não pode mandar voltar Você não pode ficar tipo Quero testar o serviço Não gostei Vou mandar o meu Pokémon De volta para o Pokémon Bank Não existe isso Ó, é uma seta de linha única Uma direção única Mudou uma vez Você vai ter que continuar pagando O anual lá de 16 dólares agora Não tem mais 5 dólares E olha só lá Isso aqui é uma coisa Extremamente bizarra E mano Não faz sentido isso Se você tem um Pokémon Por exemplo Um Pikachu Do Let's Go Pikachu E você colocou No Pokémon Home Certo? Você pode ainda Retornar ele Para esse jogo Mas se você levar Do Home Para o Sword and Shield E retornar para o Home E querer levar de volta Para o Pikachu Não dá Automaticamente Se você coloca um Pokémon Que estava em outro jogo No Pokémon Sword Ou no Pokémon Shield Ele não pode voltar Simplesmente Ele se torna Desse jogo E você Não pode acessar mais Ele em nenhum outro Jogo da franquia Tipo o que? Qual o sentido? Parabéns É simples Você não pode retornar O seu Pokémon Para o jogo Que você estava jogando Parabéns Que servição Que servição Ele te obriga a pagar E só para jogar Nova geração Porque depois que você Testou no novo Pokémon Você não pode Voltar para trás Caralho Genial Olha a Nintendo Está fazendo um serviço Fantástico Fantástico Olha só É tão idiota Esse serviço deles É tão imbecil Olha só Tem diferença de versão Então vai ter o Pokémon Home Para a versão de Nintendo Switch Para a versão de celular E os dois são diferentes E eles tem discrepâncias Olha só Por exemplo No Pokémon de Nintendo Switch Home Você vai poder Trocar né Pokémons do Let's Go Pikachu E do Pokémon Let's Go Eve Para o Home Só que você não pode fazer isso No celular Você não pode transferir De um para o outro Você só pode fazer isso No Switch Só no Switch Que nem o Pokémon Sarnichiro Você só pode transferir Pokémons Do Pokémon Home Para o Pokémon Sarnichiro No Nintendo Switch Você não tem acesso A isso no celular E olha só o outro Esse daqui é o melhor de todos Mano Trade Pokémon Você não pode trocar Pokémon Você não pode fazer troca de Pokémon No Nintendo Switch Você só pode fazer isso no celular Mano Então tipo assim Eu sou obrigado a baixar o negócio No celular Para fazer isso Sendo que o jogo está no Switch Exato Exato Você não recebe presentes também Você não pode nem ver os dados Da batalha No Switch Você tem que ver no celular Você não vê as notícias no Switch Só vê no celular Ah mano Mano Vocês estão de brincadeira Vocês estão de brincadeira Que serviço porco Que serviço porco No Pokémon Bank Você tinha pagando 5 dólares por ano Ou seja 20 conto Com 20 conto Você tinha acesso a Armazenamento de 3 mil Pokémons Beleza? Aí agora no Pokémon Home Você tem acesso a 6 mil Pokémons Certo? Beleza Aumentou Só que dobrou o armazenamento Mas triplicou Quadruplicou o preço Então assim Não tem comparação Tá ligado? E por exemplo Por 70 pau Por 70 pau de armazenamento Eu posso pegar um Google Drive O Google Drive por 70 reais por um ano Eu tenho acesso a 100 gigabytes online 100 gigabytes Você vai me dizer que Os 100 gigabytes de armazenamento Do Google Drive É a mesma coisa De 6 mil Pokémon armazenado No Nintendo Ah teve até um cara que fez o cálculo Vamos falar pra galera aí o cálculo É incrível esse cálculo aqui O usuário foi lá no Reddit E fez os cálculos necessários No Reddit desse post falando que Isso é um preço muito ganancioso Se é que eu já vi um 16 dólares por ano Pra armazenar E o uso extra de servidor Isso não faz o menor sentido Armazenamento em nuvem É barato É estupidamente barato E os dados necessários Para até 6 mil pokémons Não são nada demais Vamos lá fazer os cálculos A julgar pelo fato De que um arquivo De pokémon.pkm Tem uma média De 344 bytes O armazenamento De 6 mil pokémons Seria de apenas 2 megabytes Galera 6 mil pokémons Daria 2 mega 2 mega Eu acho que uma música No meu Spotify É mais pesado que isso Tá Mas 6 mil pokémons É 2 mega Agora olha só Vamos supor Que os dados Sejam generosos E um total de 10 milhões de usuários 10 milhões de pessoas Que vai ser muito mais Do que isso né Vendo o total de vendas Vão consumir esse serviço Certo Se 10 milhões de pessoas Utilizarem 6 mil pokémons Isso vai pesar Um total de 20 terabytes De memória Certo Então são 20 terabytes Para 10 milhões de pessoas Em um ano Os usuários de pokémon Com essa assinatura Vão render Para a Nintendo 160 milhões De dólares Grave esse número Milhões tá Não é mil É milhões Nintendo estaria ganhando 160 milhões Só com 10 milhões de usuários Tá Isso gastando 20 terabytes De memória Online de armazenamento Então olha só Quanto custa Para ter essa memória O armazenamento Suficiente Para 20 terabytes Custa menos de 800 dólares Mas beleza Vamos lá Vai ter redundância Vai ter ambiente servidor Vai ter servidores duplicados Espalhados por todo mundo Para criar uma malha De servidores Quando você coloca Tudo isso no papel Daria mais ou menos Um valor aproximado De 30 mil Dólares Para armazenamento Para todo mundo Em um ano Ou seja Se os cálculos Brutos Estiverem mais ou menos Corretos A Nintendo Gastaria 30 mil dólares Por ano Para ganhar 160 milhões Agora eu te pergunto Vocês acham Que é válido Pagar 70 pau Por 2 megabytes De memória Cara 16 dólares Mano Não E é engraçado Que tipo assim Quando Tava 5 dólares Já A Nintendo Já ganhava lucro Se a gente Dividir Esse valor Eu valorei 160 milhões Por 3 A Nintendo Ganharia mais De 50 milhões De dólares Com 5 dólares E eles quiseram Botar 16 dólares Vocês estão vendo Isso galera Vocês estão vendo Isso A Nintendo Não é boazinha Cara A Nintendo Não é boazinha Ela quer ganhar O dinheiro em cima De vocês E ela fez um serviço Ela criou o problema E está dando a solução Aqui ó Me paga 16 dólares E o mais legal Disso tudo É que se você Pagar uma vez E deixar seus pokémons Lá No final da assinatura Se você não renovar Você perde tudo É o mais legal No final né Se você Moveu seus pokémons Pro home E não pagar Olha só Se você não pagar Pelo pokémon home Depois de alguns dias Depois de alguns meses Depois de alguns anos Seus pokémons Vão sumir Beleza Vamos supor Vamos supor Só o último cálculo Se a Nintendo Cobrasse 1 dólar Por ano De cada um Se ela tivesse 10 milhões De pessoas Ela ganharia 10 milhões De dólares E ela só gastaria 30 mil dólares Pra fazer o serviço Ela lucraria muito Mas assim Não né Vamos botar 16 Eu acho até que foi pouco Por que não botou 50 dólares Já 60 dólares Um jogo full Já meteu a cabeça Mete o resto logo Vai Não tem ombro Então vai Vai o resto Não É inaceitável É inaceitável Tem que ser muito gado Pra ver o que tá acontecendo aqui E não achar ruim Na boa Os caras Querendo cobrar 70 pau por ano Por 2 megas De armazenamento Na nuvem Isso Não faz Sentido Isto É uma vergonha E na boa Pokémon Não é mais Pokémon Já faz muito tempo Acho que Se perdeu Game Freak A Pokémon Company A Nintendo Eles não tem mais vergonha na cara Eles não tão nem aí De fazer um jogo bom Acho que eles só querem saber De lucrar Com cada centavo possível Dessa porra E vão continuar É uma pena É E vão continuar Porque é uma pena Mas a galera vai continuar comprando Vai continuar utilizando Mesmo sabendo que é uma porcaria Mesmo sabendo que é injusto Mas os caras ainda vão cobrar Ainda vão pagar Por que? Porque tem gado pra tudo Se tem gente pra comprar Tem gente pra poder fazer Então Agora eu pergunto pra vocês Agora que vocês estão sentidos Do serviço Dos valores Dos dados Do lucro Das despesas Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Desse novo serviço Do Pokémon Home O que vocês acham Da galera estar revoltada Lá na gringa Sobre esse serviço Vocês acham justo Essa raiva Vocês acham justo Esse serviço Deixem a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre esse incrível Serviço Do Pokémon Beleza? Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui da central Enfim galera Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu